Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre síndrome de HELP. É isso mesmo, tá? Essa síndrome acontece em algumas gestantes. Acompanhe que tem muita coisa bacana sobre HELP. Não é de HELP de ajuda, tá gente? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe, tem muita coisa bacana, diversos vídeos. Coloque nos comentários vídeos que vocês queiram que a prática enfermagem faça pra vocês. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tem vários conteúdos bem bacana, bem importante para você. E não deixe de entrar no nosso Telegram. Tem muita coisa diferente que eu não coloco no YouTube e não coloco lá no Instagram. Então aparece lá que você vai ser surpreendido com o tanto de novidade que a gente posta lá pra vocês. Galera, é isso mesmo, tá? Síndrome de HELP. HELP, não de HELP, ajuda. HELP de diminuição de plaquetas, hemólise e aumento de enzimas hepáticas, tá? Então isso é a síndrome de HELP. Então vamos entender o que de fato acontece isso na gestação, tá bom? Eu tô aqui embaixo com o meu computador pra fazer uma leitura de um artigo passando coisas científicas pra vocês, tá bom? Então olha só, essa síndrome ela acontece, para cada mil gestantes pode acontecer um ou dois casos. Pois é, você não sabe qual vai ser a gestante que pode chegar pra você com síndrome de HELP. Então é melhor você estar preparado pra isso, tá? Duas a cada mil, se a gente pensar no universo do Brasil que nós temos, você tem grande chance de pegar uma paciente com síndrome de HELP, tá? Bom, eu vou passar aqui algumas coisas importantes, principalmente da síndrome, né? Então olha só, vai ter hemólise. O que é hemólise? Hemólise vai ser a quebra da hemácia. Então quem tem essa hemólise, essa pessoa ela sente muita dor no corpo, o corpo dela fica todo ruim. Lembra do paciente que tem dengue? Dengue hemorrágica? Aquela dor que o paciente tem lá? Então a gestante começa a sentir aquelas dores por conta de hemólise, tá bom? Nós temos também elevação das enzimas hepáticas. Então nós temos a quantidade normal, mas quando essas enzimas elas aumentam, isso é prejudicial e vai ter várias disfunções no organismo da gestante, incluindo ela e o feto, né? Que é o que está sendo gerado ali, ambos correm risco de ir a óbito. Então a gente tem que fazer as intervenções no tempo certo. E por último a gente tem a redução de plaquetas, ou seja, uma plaquetopenia. Geralmente plaquetas abaixo de 100 mil, tá bom? Então isso é a síndrome de HELP, beleza? Bom, mas o que eu tenho para passar aqui para vocês da síndrome de HELP, tá? Geralmente existe uma taxa de prematuridade de em torno de 70%, tá? Que com isso eleva muitas complicações maternas, como baixo peso ao nascer, síndrome de desconforto respiratório, né? SDRA na criança, pneumonia, displasia, broncopulmonar, hemorragia intracraniana, enfim. Então geralmente se acontece essa síndrome, enfim, esse feto ao nascer, se tudo corre bem e ele ainda consegue nascer, né? Se não tiver que fazer uma interrupção ou algo do tipo ali, ele acaba indo para o TN natal para fazer algum, para dar continuidade ali, porque geralmente ele pode sair com essas complicações. Isso é em torno de 70%, então o número é bem alto, tá? Mas o que a mãe sente, né? O que seriam essas manifestações clínicas? Bom, primeira coisa, o que a gente tem que pensar? Com qual período isso é mais comum? É mais comum no terceiro trimestre, mas tem casos que acontecem também no segundo trimestre de gestação, tá? Bem menos, mas acontece, tá? Bom, o que acontece? Na maioria das vezes acontece o quê? O aumento da pressão arterial. Então a gente tem aquela questão da eclamps, pré-eclamps, mas isso é uma complicação ruim. Então mesmo que a pressão esteja alta, mesmo que a gente esteja ali com a perspectiva da eclamps ou pré-eclamps, a síndrome de HELP, ela supera, supera no sentido assim, o problema é maior para a gente resolver naquela gestante, tá? Bom, para vocês terem ideia, na síndrome de HELP, 82% a 88% apresenta hipertensão. Então, para vocês verem que é muito alta. E acompanhada de proteinura, em torno de 86% a 100% dos casos acontece isso, tá bom? Bom, além disso, ela vai sentir dor aonde? Na região abdominal, no quadrão superior direito, aonde tem o quê? O fígado. Se as enzimas hepáticas elevam, essa gestante vai apresentar uma dor no quadrante superior, localizada ali onde tem o fígado, ou no hipocôndrio direito, certo? Bom, aí tem algumas coisas aqui que eu não vou ler para vocês, aqui é mais a nível de medicina, de ginecologista, que ele vai fazer todo o atendimento, então isso aqui eu vou deixar, enfim, é menos comum, né, mas acontece também outras queixas, tipo náuseas e vômitos, escotomas visuais, né, a pessoa vai ficar ali com escotomas, enfim. Bom, vamos falar agora de exames laboratoriais, que é isso que vai dar, tipo, o checkmate para a gente falar se não realmente é uma síndrome de HELP. Bom, no exame de laboratório que é feito, quais são as taxas que vai configurar essa síndrome de HELP, tá? Então eu tenho o aspatato transaminase superior a 70 unidades por litro, então quando acontece isso, isso prova para mim que a gente está tendo uma elevação dessas enzimas hepáticas aí, desidrogenase lática, né, que é o LDH, acima de 600 unidades por litro, e plaquetas abaixo de 100 mil, tá? Enfim, então isso aí, essas alterações elas são importantes quando eu estou falando de síndrome de HELP e para eu chegar num diagnóstico fim, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de interessante. Tomografia computadorizada pode ser útil diante das supostas hematomas, obturas, infartos hepáticos, devido, né, a essa questão de ter poucas plaquetas, a gente tem uma suscetibilidade maior de ter hemorragias, de ter pontos ali que possa ter esses achados, e o exame de margem seria um bom um bom exame para a gente fazer essa observação, tá bom? Também, olha só, ele deve considerar que a síndrome de HELP é na presença de esquizocistose, tá? E a AST elevada ou plaquetopenia, enfim, então a gente tem também essa possibilidade aqui, tá? Bom, avaliação laboratória ao básico inclui hemograma completo, então a gente vai coletar o exame completo do paciente, né, verificar a questão de plaquetas, esfregar sanguíneo, tempo de coagulação, dosagem sérica de AST, LDH, que é o importante para a gente ver, parte renal, né, creatinina, temos também glicose, bilirrubinas, tá? O aumento de bilirrubina direto e o tempo de coagulação alterado proporciona, proporcionalmente são comuns na síndrome de HELP, tá? Enfim. Bom, o que que é interessante para a gente aqui agora? Conduto, o que que eu vou fazer com essa gestante? Se ela estiver com isso, o que que eu tenho que fazer com ela? Qual que é a minha conduta ali? Lembrando que a gente está falando de uma situação grave, uma situação que pode levar a óbito ambos, tá? Tanto a mãe, tanto o bebê, que está sendo gerado ali, o feto, tá bom? Bom, geralmente ela apresenta hipertensão, né, como eu falei para vocês, geralmente esse quadro de hipertensão vai estar acompanhando, então o que que a gente pensa? Ah, vamos, a gente tem que diminuir a pressão arterial, mas calma aí, vamos devagar, como que a gente vai diminuir essa pressão arterial? Então não posso usar qualquer droga de início, a gente tem que pensar bem e isso o artigo deixou bem claro, o que que é interessante para iniciar e o que que a gente usa em último caso, tá? Bom, tem o labetol, hidralazina e nifedipina, ou seja, para fazer essa redução seria interessante começar com essas drogas e deixando por último o nitrato, tá? O nitrato é um vasodatador arterial e coronel, muito importante, reduz legal a pressão arterial, mas da mesma forma que reduz a pressão arterial da mãe, como é que fica o feto, né? Como é que fica essa redução lá para o feto, será que vai chegar a quantidade suficiente? Então a gente tem que pensar bem porque a gente não pode também prejudicar o outro, né? Agora a gente tem duas em uma, né? Duas vidas em uma só e você está cuidando de ambas, você tem que pensar então nos dois. Então, deixando para o seato de sódio, né? Que é o nitrato para fazer isso em último caso se não houver a reversão da pressão arterial, tá bom? Bom, também é recomendado que faça corticoide, porém, o corticoide tem que ser feito até a 34ª semana de gestação, tá bom? Então não é interessante fazer superior a esse período, tá bom? E como ela pode apresentar episódios de convulsão, então para evitar que isso venha a acontecer, é interessante usar então aí sulfato de magnésio, tá? Sulfato de magnésio, intravenoso, 6 gramas, tá? Mais ou menos aí de 2 a 3 horas para ser feito, tá bom? A gente vai considerar pressão arterial alta, né? Alterada, sendo cistórica maior que 160 e diastórica maior que 105, ou 110, né? Acima de 105, diastórica eu já vou considerar como um valor de pressão arterial alterada. idade gestacional menor que 23 semanas, idade gestacional maior que 34 semanas. Então ela fica mais ou menos ali no meio, lembrando que acima da 34ª semana, complicado a questão do corticórdia se foi indicado, tá bom? Se tiver sofrimento fetal, agudo, complicações maternas, nesse caso, a gente vai fazer uma análise, tá? Eclamps, CIVD, que é coagulação intravascular disseminada, distúrbios respiratórios, tá? Que pode apresentar e hematoma hepático, ou seja, por isso que a inspeção, olhando ali a região abdominal do paciente, ela é importante pra você fazer essa avaliação e ter a conduta imediata. Bom, se tiver idade menor que 23 semanas, vai ter que fazer um parto. Um parto ali. Se tiver mais que 34, também, tá? Se tiver sofrimento fetal agudo, fazer parto. Se a gente observar que ela tem complicações maternas, fazer o parto. Se apresentar eclampsia, colgação intravascular disseminada, distúrbios respiratórios e toda a questão de hematoma abdominal, fazer o parto, tá? Enfim, isso a gente tá pensando o seguinte, a gente tem que salvar. A gente não pode deixar complicar e perder ambos, né? Mãe e feto. Então, nesse caso, a gente vai fazer pensando no bem-estar dos dois, tá bom? Bom, se não se está entre 23 e 34 semanas, não é legal fazer o parto, tá? Se não tem sofrimento fetal, também não. Se não tem complicações maternas, também não. Aí, outras coisas seguem em efeito cascata, né? Se não tem eclamps, colgulação intravascular disseminada, hematomas hepáticos e distúrbios respiratórios, então a gente não vai fazer o parto, tá? Aí sim, a gente vai fazer a realização de corticoide, tá bom? Então, corticoide, ele é feito da 23ª à 34ª semanas, desde que não tenha essas complicações, tá bom? Então, essas seriam as nossas recomendações aí para um atendimento de síndrome de HELP, tá bom? Então, é bem complicado. Se você for, estiver num dia de plantão, esse paciente provavelmente não vai para a UTI, se estiver ginecologista no pronto-socorro, então esse atendimento vai acontecer tudo no pronto-socorro e se você está lá, você é parte fundamental nesse momento. Então, você precisa identificar essas alterações, principalmente escotomas, hematomas na região abdominal, esforço respiratório da mãe, então, distinguir aquele momento que ela está muito preocupada de uma insuficiência respiratória, pode ser que ela está um pouco ofegante, mas por conta de um nervosismo, mas até que ponto aquele nervosismo aquele ali já é uma alteração. Então, tem que ficar de olho, tem que colocar ela num local que você possa ter um atendimento mais intensivo, esteja ali do seu lado, monitorizada, se ela estiver tomando medicamento da pressão arterial, verificar essa pressão arterial com a brevidade, não ficar por muito tempo, para ver se o remédio está fazendo efeito, você não precisa de uma dose pesada, tipo um lipídio, enfim, então tudo isso, você como enfermeira, sua equipe de enfermagem, precisa dar esse apoio, porque ambos, ambos correm o risco de infelizmente ir a óbito, enfim, então se ela procurou uma unidade de atendimento, você está lá, você vai ser essa pessoa que vai poder ajudá-la e depois ela vai te agradecer pela vida dela e pelo feto, beleza? Bom, galera, espero ter ajudado vocês aí passando dessa informação, espero vocês no próximo vídeo.